Olá, estou aqui na Casa da Gazeta, no Parque da Oktoberfest, onde até domingo acontece Segunda Construarte. Ao meu lado está o Sr. Flávio Bremner, um dos organizadores da feira. Sr. Flávio, qual a importância da Construarte no setor imobiliário? A importância é muito grande, pelo fato de você conseguir reunir todos os segmentos da construção ou do próprio, como a pergunta diz, do ramo imobiliário, porque quem está procurando um imóvel para comprar já pode se direcionar direto aqui e encontrar todas as imobiliárias e diversas opções de compra de imóvel na cidade. E quais são as principais novidades que o público que vier visitar a feira vai encontrar? Ah, tem muita novidade, porque assim, todo ano como vê a noção civil, essa parte principalmente de decoração de novos produtos, é muito dinâmica, toda hora estão fazendo coisas novas. E o pessoal se esmerou hoje, os expositores aí fizeram coisas maravilhosas ali, é spa, é piso diferenciado, é porcelanato, materiais de decoração, está muito bonito, tem muita novidade para se enxergar. E quais são os horários de funcionamento do parque? É, a gente hoje, na quinta-feira e na sexta, é das 14h às 22h, no sábado das 10h da manhã às 22h e no domingo das 10h da manhã às 20h. Está feito o convite, visite até domingo a segunda Construarte no Parque do Oktober, Marina Nascimento, para o Portal Gás.